Como é que tá? De boa? Eu tô bem também, muito obrigado Eu tô rindo aqui Porque eu tô tentando fazer esse vídeo faz 3 anos E cara, entra cliente, entra gente Viveram até me trazer café E eu não consigo fazer esse vídeo, cara Eu acho que não é pra fazer, vamos lá, vamos tentar Eu tô aqui pra quê? Por que que eu tô tentando fazer esse vídeo? Até pago no meu cachinho Eu faço vídeo também tudo errado, quando eu vou na cara Eu assino cachimbo Bom, eu acho que pra gente aqui não tem frescura, né, cara Fica fazendo aqui vídeo todo, eu tô aqui escondidinho Aqui é o computador, eu tô atrás do balcão Fumando escondido Acho que não precisa ter frescura, né Se eu começar com frescura Eu não vou ter saco pra fazer O que que eu tô fazendo aqui? Quer dizer, tentando há meses O primeiro vídeo que eu fiz, cara, ficou tão ruim Viu aquele negócio de áudio errado Sabe, a imagem vai na frente O áudio vem atrás Parece aquele negócio das meias vivarinas Olha, tá tocando o telefone Não é pra eu fazer esse vídeo, cara Não é possível É a Luana Eu vou falar com a Luana Oi, nega Eu posso te ligar já, já Ah, em um minuto, você tá ocupada? Tá bom Ela vai ficar louca quando vê isso O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô tentando fazer uma gambiarra Ensinar uma gambiarra pra vocês Eu acho que Deus não quer Filtro OCB regular O que que é esse filtro OCB regular 9mm de celulose? Ele é pra cigarro de enrolar Só que ele é 9mm Aí eu ganhei esse aqui Aberto Do cara que traz aqui Esse aqui tá fechado Eu falei, pô, tem 9mm? Talvez caiba Né? E testei ele aqui E cara, ele é uma opção Pra você que não gosta de filtro Como eu E que às vezes Fuma um aromático a mais E fica aquela Excesso de condensação Ele dá uma segurada Na condensação Entendeu? Ele segura a condensação E... E não deixa a condensação vir Ele dá uma filtrada também E eu não gosto de filtros Tipo esse aqui Da Vawen Eu não gosto Porque eu sinto um gosto Do filtro Eu sinto... Eu acho que tira o gosto Do tabaco Eu não gosto Eu não uso filtro Não... Desde muito tempo Eu não gosto de filtro Esse cara aqui Não tira o gosto do tabaco Não tanto assim Pelo menos E... E... E a fumata fica seca Se você não gosta De ficar enfiando escovilhão Que eu não... Eu particularmente não ligo Mas se você não gosta Ele é uma gambiarrinha E por que eu estou falando De gambiarras? Porque aqui no Brasil Tudo é muito caro E tudo é muito difícil Da gente conseguir Lá fora a realidade é outra Aqui não Então essa gambiarrinha Ela é barata São sem filtros A um preço bem baratinho E de repente Você está meio sem grana De comprar filtro E quer filtrar Seu cachimbo Você não fuma... Tem cara que não fuma Sem filtro O cara que quer Dar uma segurada Comprou um aromático Quer dar uma segurada Ele é uma... Isso pode ser uma opção De repente Vale experimentar E até para experimentar Você não vai gastar Tanto dinheiro Então... Aqui ó Até eu peguei Esse cachimbo aqui Eu vou desmontar esse Não vou desmontar esse Porque você sabe Que cachimbo quente Não se desmonta Certo? Acabou de fumar Deixa ele lá Respirando Descansando Não desmonta o cachimbo quente Você sabe disso Ó Ele está aqui Cabe direitinho Ó Nove milímetros Você pode pôr até dois Dá uma atrapalhada Monstra na fumada Assim Atrapalhada monstra não Puta, falei besteira Dá uma segurada na fumada Assim Atrapalha um pouco a fumada A puxada Aí o que você faz Você vai num deles E Fura Dá uma furada No segundo Que você vai colocar Esse segundo Que ficou com esse furinho Você põe ele primeiro Aí você põe o outro Entendeu? Aí a puxada Não vai ficar tão Tão ruim É uma opção A única coisa Que tipo Fechou Tá fumando A única coisa É que A galera que usa O Vauwen O Peterson O Bertold Eles acabam usando Duas, três vezes Que não é o recomendado Da fábrica Né Ele recomenda usar uma vez Só e jogar fora Esse aqui Não tem jeito Usou uma vez Ele vai ficar super molhado Vai ficar horrível Tem que jogar fora Ele é descartável Usou uma vez Jogou fora Essa é a dica Da gambiarra de hoje Falamos com a Luana Pelo telefone Ela nem sabe O que eu tava fazendo O vídeo E só lembrando Que tudo que a gente Fala aqui Não é regra geral Pode ser bom pra mim Pode ser uma ideia Legal pra mim Pra você Pode ser uma droga Pro outro cara Pode ser mais maravilhoso ainda Então nada que a gente Fala de tabaco É regra geral Até porque paladar muda A ideia muda Eu fiz esses dias O vídeo do irlandês Que é o que eu tô fumando Eu sempre falei mal A vida inteira do irlandês E continuo falando Do alpino E do black Tem muita, muita química Muita química mesmo Ele chega a fazer mal O cheiro é ruim O cheiro da química O gosto é ruim Pica na língua Esse cara aqui Eu fui fumar Graças a um cliente Que veio aqui Um confrade Que é E eu acabei fumando Re-experimentei Depois de anos E esse aqui É o que não tem nada Ele não tem aromatização É só açúcares E tabaco E eu tô fumando ele E cara Voltei a gostar Não tô amando Não é o melhor tabaco Do mundo Eu não tô nem falando isso Tá Me descabelei Mas é um tabaco Que eu voltei a fumar Tá Tá prazeroso E com um filtrinho Ficou bacana Então As opiniões mudam As ideias mudam É isso que eu quero dizer Os paladares mudam É... Bom Então é isso Falei Nada é regra geral Na vida do tabaco Na apreciação do tabaco E... Então vale a pena experimentar Re-experimentar Daqui uns anos Experimentar de novo Porque as coisas mudam Então fica essa dica aí E a gambiarrinha do OCB Tem outras marcas Tem smoking Tem AMS Tem outras marcas Se for de celulose É provável que seja Exatamente a mesma coisa E funcione tão igual De outros materiais Eu não sei Preciso experimentar Mas fica aí a dica Fica aí a gambiarra Beleza? Fiquem com Deus Deus abençoe grandemente A vida de vocês E a gente se vê